Multishow apresenta E aí, tá preparado pra sua tela ser invadida pelos games? É bom mesmo, porque o Star Games tá começando. Hoje a gente começa uma debulhação nova no programa. Mistério, mistério, não percam mais uma debulhação que começa no programa de hoje. Além disso, temos dicas e no final, a matéria com a terceira grande potência do mundo dos games, que é a Nintendo. Nós já fizemos a Sony, nós já fizemos a Sega, agora está na vez da Nintendo, que está aí disputando com as outras duas, a supremacia do mercado mundial de videogames. Isso dentro da E3 no final do programa. Agora vamos começar com uma dica. Com essa dica para o Quake 2 do Nintendo 64, você vai conhecer a fase secreta Twists. No menu principal, entre em Start. Depois selecione Single e em seguida Load. Quando o perguntado se deseja usar o Controller Pack, selecione a opção Do Not Use, Não Usar. Chegando na tela de Password, digite o password FBBC VBBB FBBC VBF7. Você irá para a fase Twists. Nessa fase secreta, você tem um minuto e quarenta para enfrentar diversos inimigos. A única arma disponível é o Rocket Launcher. Pura adrenalina! O primeiro game da série Resident Evil para o Dreamcast está sendo desenvolvido pela Sega. E não pela Capcom, como todos pensavam. Embora a Capcom esteja na coordenação do projeto e os designers envolvidos sejam os mesmos que produziram os outros games da série, a equipe de programação é toda da Sega do Japão. O mesmo aconteceu com diversos games no passado, entre eles Strider e Street Fighter 2 Championship Edition para o Mega Drive. Dois games que fizeram muito sucesso. Com o talento e competência dos designers da Capcom e conhecimento técnico dos programadores da Sega, o Resident Evil Code Veronica tem tudo para ser um grande sucesso. E você vai ver as imagens desse game alucinante na nossa matéria especial dentro do stand da Capcom na E3. Não percam! Até o próximo Game News. Já fazia um tempo que a gente não dava dicas para um game de futebol aqui no programa, pois o FIFA 96 do Saturn foi o escolhido. Durante uma partida, pause e entre em Options. Nessa tela, faça a seguinte sequência. A duas vezes, Z duas vezes, B duas vezes, A duas vezes. Ao fazer a sequência, um som confirmará que ela está certa. Saia desse menu. No menu da pausa, aperte A para ir até o menu de opções secretas. Agora você poderá habilitar a opção Dream Team. Com ela, os times ficam rápidos, com chutes fortes e bons passes. Nada como jogar com o time dos sonhos. Agora, durante uma partida, pause e entre em Options. Dessa vez, a sequência é B, A, Z, B, B, Z, A, B. O som confirmará a dica. Saia desse menu e no menu da pausa, aperte A para ir até o menu de opções secretas. Agora você poderá habilitar a opção Crazy Ball. A bola para curvas bem estranhas no campo. Desafiando as leis da física no FIFA 96. Mais uma dica, mesma coisa. Agora a sequência é 5 vezes A, 5 vezes Z. Saia do menu. Vá para o menu de opções secretas. E agora você poderá habilitar a opção Super Goalie. Com ela habilitada, os goleiros ficarão muito bons. E ficará difícil botar a bola dentro das redes.